os destaques da newsletter de hoje e algumas outras notícias que eu esvarrei por aí. Bom, sobre PetroRio, a produção estabilizada de um dos poços do campo de frade alcançou 15 mil barris por dia, muito acima das estimativas iniciais e com investimento 30% abaixo do esperado. Agora, a estimativa da Genial aqui da casa é de que a produção da empresa chegue a 48 mil e 500 barris por dia. A companhia tem um histórico de sucesso com os ativos atuais e isso anima os investidores com o início da operação em Albacora Leste. E a construtora e incorporadora Cury lançou o recorde de VGV, que é o valor geral de vendas, no segundo trimestre de 2022. O crescimento foi de 35% no trimestre e 54% no ano. E o preço médio também das unidades da Cury cresceu 23,5% nos últimos três meses, o que ajuda a manter as margens elevadas. E além do crescimento nos lançamentos, as vendas da companhia acompanharam o número e chegaram a 900 milhões de reais no segundo trimestre. Crescimento aí, nesses três meses, de 19%. E a prévia da produção da Aura Minerals no segundo trimestre de 2022 destacou baixa de 7% na comparação com o mesmo período do ano passado. O fato é atribuído aí, em partes, as menores taxas de recuperações das metalúrgicas em San Andrés. E a Brisanet, provedora de internet da região nordeste, focada ali naquela região, anunciou uma parceria com a Netflix para oferecer maior velocidade de conexão aos clientes que quiserem adquirir ali o combo das duas empresas que oferecem serviços, tanto de internet quanto a plataforma de streaming. E por fim, o presidente da Localiza, Bruno Lazansky, disse que a empresa vai usar seu baixo endividamento para dar um gás aí na renovação da frota da companhia. A gente sabe aí que com a chegada da pandemia em 2020, houve uma escassez de oferta aí dos veículos e aí as locadoras se viram em um papel de ter que ficar mais tempo com os carros que já detinham aí na sua frota.